Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Tô meio sumida, né? Mas é a correria, gente. Hoje, usados e acabados do segundo mês. Esse vídeo tá bem atrasado, porque o Leonardo já fez três meses, sim, gente. Mas eu quero gravar, né? Eu guardei as coisas, então eu vou guardar. Como sempre, eu gosto de começar com os usados, tá bom? Vou mostrar o que que eu tô usando e depois eu mostro que já acabou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa um comentário, tá bom? Se você não gosta de comentar, deixa um coraçãozinho, tá bom? E bora pro vídeo! Vamos lá! Bom, vocês sabem que eu uso a colônia. Mamãe e bebê, né? Não usam muito, gente, porque eu não passo todo dia. É... Sabonete, ó. Aqui deu um... Três dedinhos, assim, eu já usou. Mas, também, como eu tô gravando esse vídeo atrasado, né? Então, mais ou menos, ele gastou por aqui, assim, ó. Né? O aditio, né? Que ele toma duas gotas por dia. Ele não toma nenhum tipo de ferro, porque ele tá só com a amamentação no peito, né? E ele vai... Pode ser que a partir de seis meses é que ele comece a tomar ferro, tá bom? A pomada, gente, eu quase não uso, sério. Às vezes eu uso uma vez por semana. É que a Isadora pegou e passou na boneca dela. A Isadora sempre tá pronta, gente. Ela gastou um pouco, mas... Ó, eu coloquei hoje. Ontem eu não coloquei, antes de ontem eu não coloquei. Então, assim, raramente eu tô colocando pomada nele. O Marezes, que ele anda muito congestionado. Agora, pro terceiro mês, que vocês vão ver que eu vou falar, que eu gastei mais, porque ele teve bem gripadinho. Mas no segundo mês eu usei o Marezes. Ainda tem. Tá acabando. Aí eu uso o álcool em gel, né? Nas trocas. Pra limpar a nossa mão. Bom, tem bastante cotonete, ó. Desse aqui que eu só comprei uma caixa. Ainda tem alguns, pouquinhos. O resto é do outro. Que ele quase não tem, ó. E isso aqui é pra lavar a língua dele e o olhinho de manhã, assim, quando ele acorda. Que ele quase não tem sujeira no nariz e nem no ouvido. Então, o algodão era... O cotonete era mais pra limpar o umbigo. Mas eu limpo uma vez por semana o ouvidinho dele. Aí quando tem alguma coisinha no nariz eu tiro. Nossa, tá calor. Deixa eu abrir aqui. Aqui vem pra barulho. E pronto. Agora eu uso acabado. Vamos lá. Eu usei um pagote de gado. Lencinho. Usei três. Eles são de... Ó. 48 unidades. É. Cada pacote tem 48 unidades. Então, eu vou deixar passando a quantidade que eu usei. Fralda. Vamos lá. Ele usou da Pompom e da Mônica. Quatro pacotes. Gente. É... Esse mês o cocô dele deu uma diminuída. Porque, né? No primeiro mês faz muito cocô. Então, usa mais fralda. Então, ele usou... Ele usou... Já comecei a usar a fralda M. Que a P... Só deu pros primeiros 15 dias, eu acho, né? Que eu não comprei muita P. Na verdade... É. Tem um vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui dos usados e acabados do primeiro mês. Que a cabeça da mãe não é muito boa, não. Mas, como ele ganhou bastante M, eu não quis mais comprar P, né? Depois que acabou... Que ele já atingiu os 4 quilos. Aí, eu já peguei o M. Essas duas aqui, eu não deixei nenhuma fralda pra gente ver. Eu deixei uma da Mônica. E uma da Pompom Clássica. A Pompom Clássica, ela tem uma forma maior... Do que a Pompom Colo de Mãe. Ou Proteção de Mãe, né? Tá? Essa aqui é menor. Mesmo ela falando aqui que é de 4 a 9 quilos. Essa forma aqui também fala de 4 a 9 quilos. Porém, ela é uma fralda bem maior. Aquela ali é mais ou menos do tamanho dessa. Então, assim... Aqui nem parece que é tão grande. Mas, ela é uma forma... Quando você abre... Ó. Ó, como ela é grandona. Tá vendo? Então, essa aqui, quando ele começou a usar, ainda ficava um pouco grande. Aí, uma vez, eu acho que vazou. Por estar grande. Tá? Tá ali. Mas, todas são boas. E eu acho que é assim, gente. Aquele negócio de... Ai, a fralda vaza. A fralda não vaza. Vai depender do tamanho que você tá usando. E das quantidades de xixi que o bebê tá fazendo. Porque tem fralda que a Isadora usou, por exemplo. Que numa idade deu certo. Já na outra não deu. Por quê? O fluxo do xixi aumentou. Né? Ele tá ali todo chupando o dedo. Então, ó. Cada pacote. Esse tem 26. Esse tem 40. 28. E 28. Então, eu vou somar e vou deixar aqui passando. Quantas fotos ele usou no segundo mês. O sabão foi esse aqui, da Omo. E o amaciante foi esse de vida macia. Pronto. Ah, e ele teve que fazer algumas lavagens na inalação também. Eu usei esse soro aqui. Que ele tem 5ml. Esse aqui. E o outro soro que todo mundo usa. Então, eu nem trouxe. Tá? Viu, gente? Se vocês assistiram os vídeos da Isadora, eu gastava muito mais. Porque ela usava leite. Ela é latas e latas de leite. Criança que mão no peito, gente. É uma economia, assim, maravilhosa. Gostei desse sabão aqui. Tá? Esse vida macia, gente. É o... Como é que fala? Amaciante? É bom. É cheirosinho. Mas, pra mim, o melhor de todos é o Down. E eu não consigo achar em lugar nenhum. Eu usava na Isadora. Ficava um cheiro maravilhoso na roupa. Esse não fica muito. Eu tô lavando na máquina. As roupas dele, inclusive, já tem um monte de bolinha. Porque eu fiz o enxoval dele no Brás, né, gente? Então, a roupa do Brás não é lá aquelas coisas. Dá pra usar. Mas... E esse aqui é bom. Limpa bem. E é isso. Acabou, gente. Acabou. Vocês acreditam nisso? Meu filho é muito econômico. Então, assim... É... Como eu ganhei as fraldas, né? No chá de bebê da escola. E as irmãs negra também deram. Então, até agora, assim, só nos primeiros dias que eu gravei o outro vídeo. Eu tive que comprar a fralda P. Porque ele não ganhou o P, né? Ele ganhou o M. Então, foi o meu gasto com ele. E o que mais que eu gastei? Que eu tive que comprar... Aditil, né? O Mareses. E o enxoval de higiene. Que eu fiz, né? Que eu comprei pomada, né? O kit de perfume, de sabonete. Essas coisas. Mas negócio de fralda. Que é o gasto maior. O vilão. Ainda não estou tendo. Porque tem fralda ainda. Ali em cima tem. Dentro do guarda-roupa tem. Então, graças a Deus. Eu precisei... Eu comprei uma lata de apitamil. Porque eu fui trabalhar na política. Mas ele não... Não tomou. Ficou chorando. Não queria. Aí eu vinha em casa. Amamentava. E voltava. Deu um trabalhinho. Mas como eu tinha me inscrito. Pra trabalhar. E eu nem me lembrei que eu ia estar de bebê recém-nascido. Aí é a maior chatice. Se você faltar, não ir. Você tem que justificar. Pagar a multa. Achei melhor ir. Eu vim e amamentava. Tirei leite. O Leandro aí conseguiu. Teve uma hora que ele tava com tanta fome que ele pegou. Mas tá aí. A lata de apitamil. Eu comprei da pequena. Tá aberta aí. Que ele não aceitou. No primeiro turno ele até pegou, né? A mamadeira. Aí tinha leite que eu tirei na bombinha. Só que no segundo turno. Não pegou. Aí eu vim. Amamentei. E como ele dormiu bastante. Durante o dia. Aí deu pra... Aliviar, né? Até eu voltar. Mas... O pai sofreu um pouquinho. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Cada criança é de um jeito. Eu achei que foi pouca fralda. Que ele usou. Mas é aquilo que eu falei. Como o cocô diminuiu. Ele tava fazendo uma vez por dia. Então as trocas de fraldas demoram mais. Antes era oito fraldas por dia. Nove fraldas. Reduziu pra quatro fraldas. Né? Então... Dá uma economia bem boa, né? E é isso. Mas vai ter bebê que vai fazer mais. Então... O xixi também. Se o seu bebê fizer mais. Nenhum bebê é igual o outro, gente. Eu... Eu olhando assim. Comparando ele com a Isadora. Eu vi que a gente economizou bastante. E também... Tem aquela coisa de ser pai e mãe de primeira viagem. O Leandro gastava muito lencinho pra trocar. A gente tirava a fralda. Vixia um pouquinho. A gente já tirava. E não é assim. A fralda, ela tem fralda que é... Vai ficar doze horas. Enquanto ela vai aguentando. Você vai deixando. Ó. Esse aqui, ó. Até doze horas. Tá vendo? Então você vai observando. Mas a gente não. A gente trocava. A gente viu que ainda dava pra usar a fralda. E mesmo assim a gente tirava. Então... Acaba gastando mais. Agora que eu sou mãe de segundo viagem. Já tô mais tranquila, né? Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Pera aí. Fala. Oi, pessoal. Olha ali, né? Olha, gente. Ele gofa tanto. Mais tanto. Ele suja tanta roupa por dia. Olha aqui, ó. Acabei de colocar. Ó. Tomou banho. Eu coloquei uma roupinha. Aliás, essa já é a segunda. A do banho. Cadê? Tá por ali. Era o bode. Que é conjuntinho desse short. De dinossauro. Aí coloquei esse, ó. Já gofou. Né, mamãe? Fala oi, pessoal. Eu fiz três meses essa semana. Olha. Com muito rodinho. Olha. Olha. Tá muito lindo o meu bebê. Então, é isso, gente. Muito obrigada por você estar aqui. Fala. Dá um joinha no vídeo. E até o próximo vídeo, né? Eu vou gravar também logo, logo. Porque como eu já fiz três meses, já tem os usados ali do terceiro mês. Tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.